Eu sei o que elas querem, baby, pra acabar com a gente, baby, pra acabar com a gente, baby, essas beats metem, baby, acredita nelas, baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex O meu de hoje, estamos aqui na 321 Clube Bar, mano, é um bar localizado no centro de São Paulo, próximo a Marechal Deodoro, e nele contém também a Barbearia General, velho, que tem aí um atendimento muito, muito da hora, ambiente pra lazer, velho, mesa de sinuca, tá ligado? É que é um momento pra você descontrair mesmo, passar um dia de boa, tá ligado? Tomar uma breja, tirar um lazer com sua família, mano, cortar o cabelo das crianças, tá ligado? É isso, parça, chega com nós, brigador de coração aí, família, 321 e General, uh! Então, mano, primeira semifinal, mano, é por ordem mesmo? Já tá decretado? Alan vs. Brinquedo! Alô, Rio de Janeiro, Brinquedo, São Paulo, Brinquedo, começa! Chega com nós, DJ Lutice! Eu já conheci uns famosos, o Pico e o Pablo Escobar, agora o Rafael Portugal parou aqui no bar. Cusão, olha que bagulho inusitado, vai vendo que eu venho fazendo um improvisado Só que eu queria entender, nessa sessão, sabe que eu faço aqui a improvisação Porque sua rima não é oriunda, porque que o cara veio pra batalha aqui com o dente do pumba Cusão, como que eu vou assistir o Rei Leão, sabendo que você causou uma extinção Cusão, o Ibama vai na sua casa, se você fazer uma cor ele sai da brasa Então, pode voltar até o beat, que agora você tenta, que você dá palpite Porque, cê sabe, mano, que cê não dá show, cê tá no bar, vai ficar na sofrência, vai virar um bom Eeeeeeeei, o brinquedo atacou, direito de resposta, alô Dois MCs vão subir pro bang bang, que que vocês querem ver? Sangue! Dois MCs vão subir pro bang bang, que que vocês querem ver? Sangue! Eu não vou pro bar do Mousy, porque isso não é simples som, Alan vem te amassando apenas com um simples som Isso faz muita gracinha, mas brinquedo é uma merda, aqui contra o Alan o brinquedo vira brinquedo Aqui só cai, não mandou uma rima que presta, anda de um olho pro outro, ai meu mano me detesta Quer falar que eu sou famoso, sou rapaz ou Portugal, acho que tá viajando aqui no instrumental Não tem nada a ver com ele, acho que nem é complexo, eu não sou o Portugal, o truque é o sem nexo Entendeu? Tua rima não teve sentido algum, Alan tá te amassando e nem é só no papum Não é no bate e volta, é só nos 30 segundos, eu tô te picando, te amassando estilo vagabundo Primeiro round da primeira semifinal da noite, PDA 212, certo? Brinquedo atacou, Alan respondeu, votação! Valeu galera de casa Chega com nós, 1 a 0, pra quem? Ó, poucos votos de diferença, 11 votos apenas, por isso que eu falo que é muito importante você participar, 1 a 0, Alan, segunda venada de casa, certo? Meu mano, Lauro, quem levou o primeiro? 1 a 0, Alan, terminou, começa! Ah, 30 segundos! Ei, 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 ei! Aí familiar, temos mais de 6 mil pessoas assistindo essa transmissão E mano, não vou aceitar menos de mil pessoas na votação, velho Tem muita gente de fora da votação, participe de coração mesmo, velho Tô pedindo a minha moral, bora! Vai, Alan, 30 segundos! Vem, 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 vambora! Sabe o que que é? Não tenho nem 5 mil no Instagram, não sou famoso, malandro Não tenho essa de hype famosinho, eu só tô te estragando Que que foi, cê tá revoltado com a resposta no improvisado? Eu sei que é maior papo de bruxa, mas tu que trouxe ele pra batalha, aliado Então se liga, tu fez a gracinha com a camisa do Paris Mas rimou mal sem conteúdo, e num botão ninguém pra rir Essa porra é hip-hop, black-block, é minha mina de lingerie Então se liga só, meu mano, que isso não é o Real Madrid Tua rima não é conteúdo, é uma merda, mas não tenha dúvida O Alan tá fechando todas as rimas, e tá te fechando com tudo Tu tá pensando na resposta, mas atenção em mim tu não presta Eu acho que eu tô na tua mente, acampando dentro da tua testa Mas tô acampando dentro dela, meu mano, isso é mó sequela Porque não tem nem cimento nesses becos e vielas Na verdade, meu mano, só tem a ventania e tu não é esperto Tentei acampar na tua mente, mas parecia até um deserto Não tem medo da que a gente tem que fazer Blu Werster Lua lá na Kota Levanta aí, levanta aí, levanta aí Levanta a bombar, Br.'líete divinajo, fiz Virou já? Virou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sonho! Falou que eu sou o brinquedo, só que eu não vou cair não Truta sou o Fluminense, aqui eu tô no tapetão Então, mano falou da minha testa, tá ligue em coma Sua testa é tão grande, cabe que eu vi todos os hectares do Amazonas Então, cê tá ligado né mano, que agora eu mato esse otário Sabe que agora cê tenta fazer o frio, só que nessa você é hilário Falou que minha cabeça é do Paris, a sua irmã de Tereza a gente vai cutar Sua rima é uma bosta, só resta saber em qual cutar Então, sabe que agora eu vou matar, deita aí pra outros lá Falou de hype mesmo né mano, agora você não vai dar aqui Vai arrumar porque, quer falar de hype, tá ligado mano, que agora cê dá delay Eu tenho hype sim, otário, só que tudo que eu tenho aqui eu conquistei Ai 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 ai, segundo round pesadíssimo Alan atacou o brinquedo, respondeu mano Que batalha meus amigos, encontro inusitado aí mano Tamo junto galera, participem, valeu e gol Galera de casa, eu quero saber do nosso júri Jafari Jafari escolheu o Alan Eu quero saber do meu mano, o Lauro Diretamente do Paraná, Pinhais Quem levou o segundo? Terceiro round? Ai 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 Alan começa 4222 4222, Alan começa Chega comigo assim Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita em hip 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 Se liga só cuzão, você fala que isso aqui é um dente Mas é um dente de tubarão O alante ganha fumando um camarão mesmo Sendo um cavalo azarão Parece que ele vai perder o flow Mas na verdade ele conserta a métrica É que eu vario o flow que tu não tem, meu mano Te boto na serra elétrica Tô aqui opinião Sabe que agora é sem calor Tá vendo, ó, o rapaz é bem predesadativo Ele seria útil se não tivesse Google Tradutor Então, cê tá ligado Posso prestar ali, agora cê é pedelho Carioca tem os modos estranhos Só que eu nunca vi o Magneto usar uma bota no joelho Tudo tão Então, que porra é essa? Que moda é essa? Cê me incomoda Seriamente Cê é muito estranho Cara, cê tá fora da moda Pula louco fumar camarão Sinceramente, né mano, cê é mecânico Truta, já vi os caras fumar várias paradas Mas nunca vi um bagulho orgânico É isso, meu mano Então o Alan tá fora da moda Mas eu não sabia que você achava o Magneto ser um estilista mais foda Cê tá fora da moda Foda-se, o Alan pega e isola o balde Ele tá sempre fora da moda O Alan é raiz, ele vem do underground É, vem do underground, cê tá ligado, né meu mano Que cê é o rima, não se alaça Ele é da moda, ele é tipo plus size Cê é a capa da gaita, então Ele é a vida Mas pensando que agora cê me decora Cê de frente, cê tá muito magro Se vira de lado, cê já foi Mano, sua rima é tão hipócrita Que quem escuta e entende ela até chateia O cara quer falar que eu sou magro Mas ele é o mais fino Parece um fino de cadeia Então se liga só, meu mano Não é possível que cê tenha essa convicção Cê falou que não deu pra entender nada do que eu falei Mas você não teve a dicção Não, nós dois é magro, eu entendo Só que seu rap aqui é previsível A diferença de mim pra você é que se você tirar a blusa, mano Cê fica invisível É sério, comi um bolo Cê tá muito magro Cê fica nesse estilo de vida, cê tá sendo tolo Vou te explicar, tô sendo tolo Mas isso nem tem problema pra mim Sabe por que, meu mano? Eu escuto a batida, duvido a poesia antes do fim Sabe por que, meu mano? Que eu chego aqui e rimo até na maresia Não preciso até ser invisível Quem fala por mim é minha poesia É, cê escuta a batida Cê tá ligado, mano? Que agora você é fudido Claro, ficou tão magro Que de tão magro a gordura foi tudo covido Trudão, por isso que toca o ouvido bombado Bionico, toma um biotônico Cê tá ligado, né mano? Que toda vez que você rima o seu rap é tomo Toma um biotônico Beba, beba, beba Chamou, desculpa, familiar Esse foi o terceiro round, meus amigos Palmas pra essa batalha, família Braga demais Eu quero saber da galera de casa Quem levou o terceiro, mano? Participei da votação Bora Galerinha, tá muito disputado Por 12 votos de diferença Alan com a galera de casa Eu quero saber do meu mano Jafari Quem levou o terceiro? Brinquedo Jafari foi com o brinquedo Eu quero saber do meu mano Lauro Alô, finalista, acerto Palmas pro brinquedo, família! Val da aldeia! Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Legenda Adriana Zanotto